Que bom que você veio! Eu sou o pastor Mirko Levaque da Comunidade da Fé Church e você está no nosso canal oficial do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se agora mesmo em nosso canal. E não se esqueça de já deixar o seu like nesse vídeo. Essa mensagem virá de encontro no seu coração. Então, aumente a sua expectativa e veja tudo o que Deus pode fazer através de você. Salmos capítulo 23, verso 5 O banquete está preparado, a mesa está colocada, os talheres estão prontos, nós somos os convidados especiais. Está tudo tão lindo, tudo tão maravilhoso. Ele prepara para mim e para você, uma mesa na presença dos nossos adversários. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluia? Vamos ler juntos o que o salmista Davi disse no Salmo 23? Vamos ler juntos no versículo 5? Leia bem forte, lá no telão, 1, 2, 3, vamos lá. Preparas uma mesa perante mim. De novo. Preparas uma mesa perante mim. Mais forte de novo. Preparas uma mesa perante mim. Olha o que acontece depois. Na presa. E daí? Quem pode dizer glória a Deus? Diga glória a Deus. Olha para duas ou três pessoas que estão perto de você e diga para ele assim, papai convidou você hoje para a mesa especial dele, para um tempo especial, para um banquete especial, para algo especial com ele. Quantos se sentem agraciados por isso? Quantos se sentem maravilhados por isso? Quantos se sentem maravilhados por isso? Diga assim comigo, diga assim comigo. Deus, em Jesus, preparou uma mesa para mim. E agora pode dizer para você mesmo, na presença dos meus adversários. Posso declarar algo aqui? Quem está me ouvindo, diga amém. Hoje, o medo vai cair por terra, em nome de Jesus. Eu preciso declarar isso que aconteceu na vida do salmista, porque aconteceu na vida dele. Quando ele está escrevendo aqui, ele está vindo, e ele está vindo de um deserto, de um cansaço, de opressão, de medo, de tristeza, de agonia, de perseguição familiar. É o salmista Davi, o rei Davi, o todo poderoso homem, o reconhecido. Aqueles que cantavam para ele, Saúl matou mil, mas Davi matou dez mil. Ele está vindo de um momento de tristeza, de decepção, de angústia, de solidão, de insônia. Eu preciso declarar isso, eu não sei quem vai receber essa palavra. Mas hoje, diante dessa mesa, esses inimigos já estão sendo vencidos para a glória do Pai. Eu não sei quem pode levantar as mãos para receber essa palavra, diante da mesa do Senhor. Eu estou fazendo algo aqui, não místico, mas eu quero declarar isso. Você foi convidado em Deus para participar com Jesus, de uma mesa extraordinária, um banquete posto para você. Os inimigos estão enxergando, e eles já estão derrotados na presença do Senhor. Eles já estão vencidos, e a vitória da noiva do Cordeiro. Quem pode levantar a mão para dizer, eu te amo, eu te adoro, eu te dou glórias, eu louvo o teu nome. Quantos podem levantar a mão para dizer, eu sou teu e tu és meu. Quantos podem aplaudir, o Senhor aplauda, o Senhor aplauda. Faça isso. Por favor, só para você me ajudar a pregar, olha nas bolotinhas dos olhos de alguém que está perto de você, e diga para ele assim, você é muito especial, você é alguém muito especial. Porque afinal de contas, você foi convidado para estar no banquete, na mesa do Senhor. Olhe para mim. Essa semana eu pensei muito sobre mesa. Essa semana eu pensei muito sobre essa mesa. Para mim é um dos momentos mais especiais da igreja. Eu nunca chego aqui para pegar o copinho e o pãozinho de qualquer maneira. Porque o pão para mim, e o cálice, é só uma forma de Deus me chamar para comer algo com Ele. Porque a comida gera uma intimidade, a comida gera aquela coisinha que você chama, vamos comer lá em casa, vamos almoçar junto, vamos sapecar um churrasquinho. É só uma forma de você dizer, você é especial e eu quero estar com você. Tem alguém até que pergunta assim para alguém, eu preciso levar alguma coisa? E de tão especial que você é, a pessoa responde assim, imagina, já comprei até pequeno em Argentina por causa de você. É ou não é? Deixa eu declarar algo aqui. A mesa que Deus preparou para você é perfeita. Sem mácula, sem rugua, sem condenação, sem acusação. Você está limpo para se assentar nela hoje. Porque foi Ele que falou, eu preparei uma mesa para vocês, eu tenho uma nova aliança com vocês, feita no meu sangue, vocês vão se alimentar de mim e vão viver por mim. Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir aleluia? E eu fiquei pensando em tantas formas de mesa que existem. A Bíblia fala de tantas mesas. A Bíblia fala de uma viúva que preparou um quarto, colocou uma cama, pôs uma mesa especial só para um profeta se alimentar. A Bíblia declara isso. A Bíblia fala que existe a mesa dos demônios e existe a mesa de Deus. Me ajuda aí, por favor. Declara para alguém aí, esse ano você vai comer só na mesa de Deus. Diga, esse ano você vai comer na mesa de Deus. Você vai comer daquilo que Deus tem para a tua vida. Quem está ouvindo aqui, diga graças a Deus. E tudo o que Deus tem é? Tudo o que Deus tem é? Tudo o que Deus faz é perfeito, é maravilhoso. Eu me sinto até constrangido de estar pregando aqui, assentado em um lugar desse. Poxa, aqui é a mesa perfeita, a ceia. A mesa do Senhor. Até não consigo entender como é que algumas pessoas deixam escapar. Eu vou usar essa frase, escapar esse momento tão ímpar na vida de um ser humano. O momento quem? Não é um namorado, não é um noivo, não é um patrão, não é um pai, não é uma mãe, não é um marido. Não é com um buquê de flores. Não é um ser humano que convida. Mas o próprio Criador. O próprio... Aquele que é maravilhoso. Aquele que criou você. Está dizendo assim, vem para a minha ceia. Se assentar comigo na mesa. A Bíblia fala da mesa dos demônios. Da mesa de Deus. A Bíblia mostra tantas mesas. Essa semana passada, eu ouvi o pastor T.D. Jakes. Eu gosto muito dele lá nos Estados Unidos. Fui na igreja dele, tive o privilégio. Olha como que o povo americano é especial. Nós fomos na igreja, a igreja tem 14 mil lugares. Devia ter umas 11 mil pessoas no culto, pela manhã. Lá em Dallas. Tentamos encostar o carro e encostamos o carro. O culto começou e para a gente chegar até na igreja demorou uma hora. Já tinha ido uma hora de culto. A gente teve que atravessar uns dois quilômetros e meio. Mas a gente chegou lá. Alguém perguntou e a Mônica disse. Somos brasileiros. E pegaram-nos pelas mãos. E nos levaram para sentar lá na frente. E nós tivemos o privilégio de ficar ouvindo. Pertinho do púlpito a palavra de Deus. No meio de 11 mil pessoas, mais ou menos. E o pastor T.D. Jakes está sendo mentor do pastor Stephen Fortin. Pastor Stephen Fortin é em outro lugar na Carolina do Norte. O pastor Rafael esteve lá agora. Para aprendermos, buscarmos coisas de Deus para a nossa vida. Onde estão acontecendo algumas coisas. Não queremos imitar. Mas queremos aprender algumas coisas especiais. E eles conversando e falando. Stephen Fortin disse assim para o pastor T.D. Jakes. Foi Deus quem inventou a cadeira? E ele disse assim. Não, não foi Deus quem inventou a cadeira. Deus deu a árvore. E da árvore. Deus deu a capacidade para o homem tirar a madeira. E fazer a cadeira. Eu preciso declarar que eu não sei quem vai receber. Deus já deu tudo o que você precisa. Está nas suas mãos. A matéria. Eu não sei quem vai abrir as mãos para receber. Diante dessa mesa que eu estou aqui agora. Na presença, na graça dele. Ele está aqui. Ele é a pessoa principal desse culto. Eu preciso declarar. A árvore já está pronta. A criatividade está nas suas mãos. E os milagres vão acontecer. Para a glória dele. Para o engrandecimento do reino dele. Quem pode levantar a mão para declarar uma palavra. Para dizer glória a Deus. Para dizer aleluia. Quem pode dar uma salva de palmas a ele. Dá uma salva de palmas a ele. Eu fiquei pensando sobre as mesas. Mesas que a gente tem em casa. Tem gente que tem uma mesinha na cozinha. Uma mesinha redonda. Quem tem uma mesinha dessa redonda na cozinha? Quatro cadeirinhas. Quem tem? Quem tem uma mesinha de pia? Granito. Vai um pouquinho mais longe. Você come lá na pia. No apartamento. Pensei sobre essa mesa. Duas cadeirinhas de um lado. Duas do outro. É ou não é? Pensei sobre a mesa da sala de jantar. E pensando eu fiquei tão feliz. Que eu fui numa loja aqui em americano. Um menino está frequentando a igreja. E eu olhei umas cadeiras e uma mesa. E sonhei. Falei. Hum. Isso aí lá em casa ia ficar tão lindo. Meu Deus. Mas eu perguntei o preço. Ele falou. Dezoito mil e seiscentos reais. A mesa e as dez cadeiras. Falei. É. Quem sabe na outra encarnação. Mas a gente não encarna de novo. Não vai ter jeito. Mas aí para o meu espanto. Para a minha alegria. Eu cheguei um dia em casa. Abri a porta. E estava lá a mesa e as dez cadeiras. E eu falei. Um aleluia. Papai. Que mistério é esse? Esse menino que nem convertido direito. Falou assim para mim. O senhor tem feito tanto em americana. E na região. Que eu não posso deixar. De proporcionar um pouco de alegria para o senhor. A mesa e as cadeiras são presentes. Eu falei. Ai meu Deus. Aleluia. Falei. O senhor manda alguém para dar um presente. Para ir lá para as montanhas. Para as serras. Para a coisa linda. Obrigado. Pastor Vanderlei. E aí eu fiquei pensando sobre os modelos de mesa. Sobre as coisas da mesa. Mas eu fui mais longe. Eu acordei numa madrugada essa semana. Foi em São Paulo. Teve uma madrugada que eu acordei. Fiquei a noite inteira. Tem momentos. Eu não sei se assim é com você. Que Deus tem uma visitação especial. Ele me acorda na madrugada. Eu posso virar. Revirar. Entrar de barra da cama. Tentar dormir de novo. Tomar o que quiser. Fazer o que quiser. Não adianta. Ele começa a falar comigo. Falar comigo. Falar comigo. Aí eu vou para o banheiro. Dou um jeitinho. Me assento. Busco um cantinho. Busco um lugar. E eu fiquei pensando em tanta coisa. Ele falando ao meu coração. E aí eu fui buscar. E aprendi o que representa a mesa. Na minha mircologia. Eu aprendi algumas coisas. Primeira coisa que representou a mesa para mim nesses dias. Alimentação. Diga para alguém que está ao teu lado aí. A mesa. Significa. Diga. O representa. Um lugar onde você se alimenta. Posso declarar algo aqui. Eu não sei quem vai receber. Esse ano de 2018. Não vai faltar o pão de cada dia sobre aquela mesa. Aliás. Vai ter em abundância. Até viúvas e órfãos vão receber da abundância da tua mesa. Não vai faltar o poder do alimento. Eu não sei quem vai receber. Na sua mesa. Você vai se alimentar. Vai ficar saudável. Nutrido. Fortalecido. Vai ter saúde. Na tua mesa. Vai ter alimentos de qualidade. Quem recebe essa palavra. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Fiquei pensando nessa coisa sagrada. Eu vou colocar essa palavra sagrada. Esse momento é tão gostoso. Pensa Deus falando. Para Davi o rei. Usando a boca dele para falar mesmo assim. Foi Deus quem preparou para mim uma mesa. Na presença daqueles que me perseguem. Me oprimem. Daqueles que me ferem. Foi Deus quem preparou depois do meu cansaço. Uma mesa. Até fiquei comentando aqui. Achando. Que essa mesa de ceia não deveria ter uma vez só por mesa. Eu acho que isso é uma coisa humana. Eu acho que a mesa da ceia deveria ter todo domingo. Porque depois dos desertos da vida. Das perseguições. Dos medos. Das tristezas. Porque na realidade os inimigos que estavam cercando a mesa. Onde Davi estava falando. Não era o ser humano. A nossa luta não é contra carne e sangue. Mas o que estava cercando a Davi na realidade. Era o medo. A incerteza. A dúvida. A solidão. O pavor. O pranto. A perseguição. O medo da família. Davi chegou num ponto tão forte. Que ele ficou com tanto medo de Saul. Que em vez de ter temor a Deus. Ele foi para a porta do palácio. E ficou babando. Para dizer. Eu não valho mais nada. Não precisa se preocupar comigo. Então eu fiquei pensando. Que a mesa da ceia. Devia ser todo domingo. Porque depois do cansaço da segunda. Do medo da terça. Do pavor da quarta. Das perseguições da quinta. Da sexta. Da insônia. Daquelas coisas que. Os inimigos rondam a nossa mesa. No domingo a gente ia chegar. Para o inimigo perceber. Que Deus está conosco. Nos convidando para uma mesa farta. E eu quero declarar hoje. Se alimentando dessa mesa. Por essa mesa você viverá. E Deus te dará vitória. Sobre os teus inimigos. Quem recebe essa palavra. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga para alguém que está ao teu lado. Aí Deus. Já preparou uma mesa. Para você se alimentar. Põe a mão sobre alguém. E diga para ele. Eu vejo você forte. Sadio. Saudável. Alimentado. Fortalecido. E eu vejo o inimigo derrotado. Eu vejo o inimigo. Enfraquecido. Porque Deus preparou uma mesa. Para nos alimentar. Quem pode dizer glória a Deus. Quem pode dizer aleluia. Tem alguém da tua família perto de você. Diga para ele. Esse ano lá em casa. Não vai faltar uma boa alimentação. Sobre a nossa mesa. Não vai faltar algo bom. Aliás. Não vai faltar o pão de cada dia. Não vai faltar o que é necessário. Haverá em abundância. Quem pode dizer glória a Deus. Diga glória a Deus. Uma segunda coisa que a mesa está representando para mim aqui. Diga para alguém assim. Provisão. Diga para alguém que está ao teu lado aí. A mesa representa provisão. E diga para alguém assim. Provisão. Não significa. Que a mesa vai ficar cheia. Diga. Significa. Que Deus viu antes o teu futuro. Provisão. Deus já viu que a tua mesa vai estar abençoada. Logo ali na frente. Não vai faltar nada. Ha, 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 ha. Então. Como Davi o medo. A angústia. A tristeza. Larga para lá. O inimigo tem que enxergar. A provisão de Deus na nossa vida. Eu vou falar de novo. O medo vai ter que se render. A perseguição vai ter que parar. Os inimigos estão à volta da mesa enxergando. O que Deus está fazendo pelos seus filhos que estão aqui hoje à noite. Cadê um glória a Deus? Cadê uma lua? Se isso aqui está na velha aliança. E Deus fez uma mesa para o rei Davi. Calcula para você que está na nova aliança. Pastor Vanderlei entendeu. Papai. Ai meu Deus. Eu vou falar de novo. Imagina se na velha aliança era pela lei. Você não fez e não recebe. Imagina pela nova aliança. Você não fez. Mas meu filho te deu e acabou. Não tem mais jeito. Você não merecia. Mas meu filho te deu e acabou. Imagina a provisão que Deus tem para a tua vida. Cadê glória a Deus? Cadê aleluia? Sabe o que eu aprendo aqui sobre? Essa coisa de representativa, de provisão sobre a mesa. Que eu não devo reclamar daquilo que eu não conquistei ainda. Porque logo ali na frente vai chegar. Posso declarar uma palavra aqui? Quem está me ouvindo? Em 2018 não reclame do salário. Não reclame da casa. Não reclame da comida. Graças a Deus aqui ninguém reclama do que é colocado sobre a mesa. Tem alguém que reclama aqui? Todo mundo ficou quieto, meu Deus. Você conhece alguém que quando é colocado algo sobre a mesa? Não tem reclamação? Você conhece alguém assim? É gostoso, não é? Mas tem gente que a espécie fala, está ruim. Está queimado. Esse negócio de novo, não aguento mais. Eita bife, sola de sapalos. Você conhece alguém assim? Esse bifinho seco, ruim. Quando eu casei, eu sou de raiz cigana. Lá em casa era molho. Comida molhada, cheia de molho. De gordura, de batata, de coisa. Todo ensopado. Aí a dona Norma fazia bifinho de sola de sapato. Eu falava, sangue de Jesus tem poder. Mas depois de 32 anos de casado com a filha dela, agora dia 1º de fevereiro. Eu acostumei bem a comer bifinho de sola de sapato, igual da mãe dela. Sabe porquê que... Olha só, deixa eu falar para vocês. Seu irmão, vou falar de algo assim, de uma qualidade minha. Uau! Glória a mim, louvado seja eu, bendito meu nome. Eu não reclamo de nada que é colocado sobre a mesa. Se vem arroz, feijão e ovo. Glória a Deus, que comida gostosa. Se vem macarrão, comida gostosa. Eu não gosto de estrogonófio. Mas se vir... Ela já fala... Dona Lília já olha assim, ó. Fala, manda ele, manda ele, manda, manda, manda. Eu tiro só o molho, coloco ele e traço. Meu irmão... Meus dois irmãos. Eu tive o privilégio de ter um irmão mais velho e meu irmão de criação. O mais velho sentou ali, pertinho onde está o Juliano. E um irmão de criação ali do lado direito. E aí eu falei aqui no culto assim, eu nem reclamo do que é colocado sobre a mesa. Porque eu fui criado dentro da cabine de uma caminhonete. Dos quatro aos doze anos de idade. Eu, mais três irmãos, pai e mãe. Mãe pegava um pedaço de pão, cortava um pedacinho para cada um, pegava uma banana. Imagina, eu vejo a cena que ela, com aquela saia dela comprida, abrindo a banana no canto da porta da caminhonete. Pegando um pedacinho, colocando eu sentado no pé, ela dando pão com banana. Dando um pedacinho de pão com banana, cortando para o outro, para o outro, para o outro, para o outro ladinho, para a Liliana. Todo mundo comia pão com banana, o dia inteiro. Não tinha reclamação, não tinha dor, não tinha briga, não tinha nada. A única coisa que tinha é que a gente colocava a cabeça no painelzinho da caminhonete assim, e ficava tirando o sarro um do outro. O carro que vinha agora é meu, depois é teu. Aí vinha um caminhão todo quebrado. Ah, esse é teu. Ah, aí vinha um Opala novo, falava, esse é meu, aleluia. Ah, mas não tinha briga, não tinha discorda. Deixa eu pedir para você, quem pode levantar as mãos aqui para agradecer a Deus pela provisão. Eu lembro que um dia teve pão e banana, mas hoje eu lembro a fartura que Deus tem. O que Deus via no futuro. O importante não é o que está acontecendo agora. O importante é o que Deus já viu para a tua vida. Eu posso declarar? Deus já viu uma mesa farta, uma mesa abençoada, uma mesa graciada. E posso declarar? Os inimigos já estão sendo derrotados à volta dessa mesa. E eles já estão percebendo a vitória que Deus deu para você. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluia? Eu preciso declarar, levantem as tuas mãos. A ferida que foi causada pelo inimigo perto da mesa. O medo, a insatisfação, a dúvida, a insônia. Roubaram a tua alegria. Eu preciso declarar, inimigo, você está derrotado hoje ao lado da mesa de Deus. Cadê um glória a Deus? Cadê um aleluia? Eu aprendo uma terceira coisa. O que representa a mesa de Deus? Lugar de vida. Diga para alguém que está ao teu lado aí. A mesa representa a vida. Diga na mesa. Não pode ter briga, não pode ter gritaria. Não pode ter... É um lugar gostoso. É a mesa, é a mesa. É um lugar de paz e de paciência. Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir aleluia? É um lugar de vida. Quantos estão tendo esse tempo especial lá em casa? Deixa eu ver. Que ainda dá para você se assentar na mesa com os teus. Deixa eu ver. Quem desliga o computador nessa hora? O AI, o iPad, o iPhone. Todos os AI possíveis. Deixa eu dar um conselho. Quem está me ouvindo aqui? Diga amém. Ah, não perde esse costume. Fala assim, desliga tudo. Agora não tem videogame. Agora não tem passatempo. Agora não tem televisão. Agora é a hora sagrada. A hora de viver. A hora de se assentar. A hora de olhar um nos olhos do outro. Coisa gostosa, né? Sentar ali para promover vida. Promover palavras de amor. Quem está ouvindo aqui? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Sentar ali para falar assim. Esse feijão não está muito... Está meio duro, mas está gostoso. Tu é do gostei, mãe. Está uma delícia. Deixa eu falar algo aqui. Quem está me ouvindo, diga amém. Tem quanto tempo que você não fala para a sua mãe. Como está gostosa essa comida, mãe. Caramba. Tem quanto tempo que você não fala para o seu pai assim. Pai, obrigado. Que gostoso. Eu acordo de manhã, tem danoninho na geladeira. E tem uns marmanjos que ainda tomam danoninho. Jesus, meu pai. Obrigado porque tem aculte, meu Deus. Queima ele, Jesus. Porque tem uns marmanjos aí jogando videogame. Queima esse videogame, pai. Manda um raio. Manda um trovão, meu Deus. Lá em casa, teve um tempo desse de discussão. Chegava em casa, morava lá. Onde ainda mora a Mônica. A Mônica mora no primeiro andar. Eu morei 16 anos no quinto andar. Pastora Mônica e pastor Rafael moram lá. Comprei um computador para o Felipe com uma oferta que eu ganhei de uma irmã do pastor Jorge Linhares. Ele queria um computador de todo jeito naquela época. Eu terminei de pregar. Uma irmã veio e colocou um pacote no meu bolso. Assim eu coloquei a mão e falei. Jesus. Ou é cinco, nota de cinco. Ou alguma coisa está acontecendo aqui, papai. E quando eu fui para o hotel, eu tirei o dinheiro. Abri o envelope. E ela escreveu uma oferta de amor para o senhor. E era exatamente o dinheiro para comprar um computador, pastor Vando. Era tudo aí. Eu falava assim, ama a igreja. Ama a igreja. Ama a igreja. É Deus quem tem dado para nós. Ama a igreja. Pronto, ele está aí. Aí eu voltei e comprei um computador para ele. Ele colocou o computador no quarto. Mas aí ele começou uma hora por dia. Depois duas horas por dia. Depois quatro horas por dia. Depois não tinha mais almoço. E a Líria, eu chegava em casa. Menino, 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 menino. Sai, Felipe. Vem para cá. Vem para lá. Vem para cá. Vem para cá. Sai do computador. Vai. Sai. Sai. E ao invés de comer, o lugar de vida virava lugar de morte. Eu não aguentava. Falei, não aguento mais, meu Deus. Felipe, vamos entrar em um acordo. Tem um negócio de um joguinho de tal de tíbia que ele colocou. Falei, queima esse tíbia. Pínea. Pínea, senhor. Ranca esse negócio do satanás. E a Líria me perturbava e falava. Esse negócio é do demônio. É do demônio. O demônio está entrando em casa. Eu falava. Meu Deus. O demônio está aqui, Jesus. Oh, confusão do capeta. Casa de pastora é casa normal, como a tua casa. E aí teve um dia que eu cheguei atribulado. Já estava cansado. Sai daí, não sai. Sai daí, não sai. Fecha a porta. Abre porta. Eu fui na janela do prédio. Falei assim, Deus. Manda um raio aqui. Queima esse negócio. Para esse negócio parar de funcionar. Oh, oração terrível que eu fiz, irmãos. Deu uma nuvem negra lá em Santa Bárbara do Oeste. Caiu um raio lá de Santa Bárbara. Calcula qual computador torrou. Não queimou, torrou. Aí eu fiquei com dó. Falei, meu Deus. Mas eu fiquei com dó de mim mesmo. Que eu falei, você vai ter que comprar outro, seu bobo. Cuidado com a oração que você faz. Deus pode atender ela. Aí eu levei para o cara ver. O cara abriu. E quando ele abriu, ele falou assim. Vocês jogaram gasolina aqui dentro? E fósforo? Tu protejou o negócio. Porque não tem nada que pode tirar o espaço da mesa. Mesa é um lugar onde produz vida no meio da sua casa. Levanta as duas mãos, pelo amor de Deus. Vida é amor. Vida é reconhecimento. Vida é presença de Deus. Vida é a paz de Deus. Eu preciso profetizar. Não haverá morte no meio da sua mesa. Não haverá morte no meio do teu relacionamento. Não haverá morte. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluia? Quem pode dar um aplauso ao Senhor aí? Dá um forte aplauso ao Senhor. Estou indo para o meio e para o final. Uma quinta coisa que simboliza para mim. Que representa a mesa. Diga para alguém que está ao teu lado assim. Lugar. Que se deve estar. Todos os dias. Gostoso isso, né? Quem acorda pela manhã, quem ainda consegue tomar um café gostoso aí? Senta na mesa. Pãozinho. Manteiga. Coisa boa, né? Mamãozinho. Oh meu Deus. Atívia. Oh papai. Mas o mais importante não é o que está sobre a mesa. O mais importante é que você deve estar lá de manhã, à tarde e à noite. Posso falar algo aqui? Quem está me ouvindo? Diga amém. Ah, não abra mão desses momentos especiais. É ou não é? Momentos especiais. E olha, mais interessante ainda, foi papai que acertou essa mesa para você. Eu preparei uma mesa para você na presença dos inimigos. É um lugar para você estar todos os dias. Quem comeu na casa do pai hoje? Deixa eu ver. Quem comeu na casa do pai hoje? Quem comeu na casa do pai hoje? Dá um grito aí. O que você comeu de gostoso lá? A pastora Michele falou, macarrão, frango e guaraná esportivo. Eu falei, glória a Deus papai. Quem almoçou na casa do pai aí hoje? Deixa eu ver. Quem almoçou? O que você comeu lá, irmão? Fala. Hã? Lasanha. O italianíssimo estava lá hoje, Jesus. Mais alguém aí? Mais alguém? Quem comeu na casa do papai? Fala, dona Sueli. Como? Macarrão e picanha. Hum. Naimanchou binaraias. Essa picanha, por acaso, era lá do supermercado Pérola. Hum, papai. Mas alguém? Quem comeu na casa do pai hoje? Deixa eu ver. Quem comeu? Quem foi convidado pelo papai para dizer, vem cá comer hoje, filho. Passa aqui. É gostoso. Eu não é. Olha para mim, por favor. É uma palavra simples, mas muito poderosa. Não é gostoso quando seu pai liga para você ou sua mãe e fala assim, filho, vem para cá hoje. Papai preparou aqui uma comida. Eu tenho saudade de... Meu pai morreu esse ano passado. Em maio faz um ano. Mas quando ele fazia um churrasquinho, ele fazia especial. Ele colocava no espeto. Ele acertava. Ele colocava coisa. Minha mãe já cortava o tomate do jeito que eu gostava. Eu não gosto de fatiado. Eu gosto dele cortado em quatro. Corta em quatro. Com batata cozida perto, cortada em quatro também. Joga azeite em cima. Joga vinagre. Ai, papai. Que delícia. O mais gostoso é que quando eu chegava lá, o brilho dos olhos do meu pai era esse aqui. Preparei tudo isso aqui para você comer. Fazia algo porque o Felipe gostava de comer. Posso falar algo para você? Deus já preparou um lugar para você estar todos os dias com Ele. Ai, eu vou falar de novo. Deus já preparou uma mesa para você estar todos os dias com Ele. E posso declarar? Nessa mesa só tem coisa boa para a tua vida. Nessa mesa não pode faltar nada. Nessa mesa vai ter aquilo que você necessita. Quem pode dizer um glória a Deus? Quem pode dizer um aleluia? Diga para alguém que está ao teu lado aí. Deus já preparou a sua mesa. Deus já preparou o seu lugar. Você tem que chegar lá todo dia. Cadê a glória a Deus? Cadê a aleluia? Uma penúltima coisa. A mesa representa banquete e festa. Para mim, olha isso aqui. Me parece que Deus estava dizendo assim, através de Davi. Para de olhar para os inimigos. E olha para a mesa que eu preparei para você. Eu vou falar de novo. Não sei se tem alguém me ouvindo aqui. Se tem alguém me ouvindo aqui, dá uma glória a Deus, por favor. Para de olhar para o mal e olha para o banquete que Deus já deu para você. Para de olhar para o inferno e olha para o banquete que Deus deu para você. Posso falar, ignora Satanás e olha o que Deus já fez pela tua vida. Já olha o que tem preparado. Eu preciso declarar isso. A mesa não vai ser preparada. Já foi preparada. Já está pronta. E é um banquete que está esperando você. Cadê a glória a Deus? Cadê a aleluia? Nesse banquete tem tudo que você nunca comeu. Ontem à noite, Filipe foi no aniversário com o Tiago, um amigo dele. Chegou lá e tinha caviar. Caviar. Você acredita nisso? Caviar. Aí, o Tiago, meu genro não aguenta, né? Ele pegou e colocou no pão. Colocou na boca. Quando ele colocou, falou, todos os peixes estavam lá. Sardinha, coisa. Tudo de ruim. Ele falou, tive que engolir aquilo, meu sogro. Eu falei, Deus é bom. Você vai ter que engolir mais coisa desse jeito. Que você quer experimentar de tudo. Mas, ó, o que eu quero dizer para você? Deus já preparou. Já está pronta. Uma mesa que é um banquete para a tua vida. Eu vou parafrasear aqui. Nessa mesa tem salvação, tem cura, tem libertação, tem transformação. Nessa mesa tem o que você necessita. Pastor, Wando falou algo aqui no culto hoje. Quando você usa a fé, você materializa aquilo que Deus tem para a tua vida. Quem pode dizer glória a Deus? Diga glória a Deus. Dá um forte aplauso ao Senhor. Dá um forte aplauso. Uh! E a última coisa. O que representa a mesa na minha mircologia? Mesa representa na minha mircologia. Um lugar onde tem um pai. E muitos filhos. Um pai assentado. Com seus filhos assentados à roda da sua mesa. Salmo 128. Feliz, bem-aventurado, o homem que teme a Deus. A sua mesa será muito abençoada. A sua esposa, os seus filhos serão como os rebentos da Oliveira. Está escrito lá. Quem tem saudade aqui como eu? Papai já partiu. Deixa eu ver. Quem tem saudade? É forte, não é não? Alguém disse que um pai cria mil filhos. Mas mil filhos não seguram um pai. É verdade isso? Porque pai sempre está pronto para dar um jeitinho, não está? Pai sempre tem um cem realzinho guardado. Debaixo do colchão. Com cheiro de mofo para falar. Está aqui filho, toma. Essa semana Felipe me ligou. Eu estava em São Paulo em uma conferência. E eu no meio da conferência, ele falou assim. Pai, não aguento mais. Falei, o que foi filho? Quero casar. Falei, Jesus da glória. Contei um, dois, três. E na quarta palavra eu falei assim. Vai para cima dessa loira, meu filho. Vamos, vamos para cima. Tem jeito, vamos lá. Deus vai dar vitória. Vamos fazer alguma coisa. Vamos planejar. Deus vai abrir uma porta. Deus vai dar saída. E eu quero declarar. Levante as tuas mãos. Deus sempre vai ter uma saída para a nossa casa. Para os nossos filhos. Para a nossa família. Deus sempre vai ter uma mesa posta. E Ele vai estar sentado como um pai. Dizendo, eu tenho aquilo que você precisa. Cadê um glória a Deus? Cadê um aleluia? Por isso que a gente não deve se afastar dessa mesa nunca. Quem está me ouvindo aqui? Eu quero dar um conselho antes de terminar a mensagem. Não se afaste dessa mesa nunca. Você pode se afastar de todas as outras mesas. Mas dessa não se afaste nunca. Pensando em Deus criar mil filhos. E mil filhos não ter solução para um pai. Eu lembro muito. Porque meu pai gostava. De uma música do Sérgio Reis. Quem lembra do Sérgio Reis? Tem 17 aqui que lembra igual eu. Glória a Deus, papai. Sérgio Reis era um cantor que cantava. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino. Lembra disso? Mas Sérgio Reis fez uma música muito linda. Ele começa cantando nessa melodia. Dizendo assim. Com sacrifício eu criei meus sete filhos. Do meu sangue eram seis. Mas um eu preguei com um mês. E aí ele vai dizendo. Que ele é enxada. Trabalhou. Que ele estudou os filhos. Que ele formou os filhos. E que ele ficou velho. E acabou num asilo. Você acredita isso? Mas aí ele teve uma voz. De um filho. Que disse para ele. Pai eu vou vencer na vida. E quando vencer. Eu vou vir aqui buscar o senhor. E tirar o senhor desse asilo. E ele vai falando na melodia. E ele fala assim. Os meus seis filhos de sangue. Me esqueceram aqui. Mas foi meu filho adotivo. Que a esse velho amparou. Posso declarar uma coisa? Deus pai veio para os judeus. Mas os judeus não quiseram ele. Então ele disse assim. Lá em João capítulo 1. Todos que vieram a mim. Eu dei o poder de eles serem transformados em meus filhos. Levante as tuas mãos. Pelo amor de Deus. Levante as tuas mãos. Que isso é. Levante as tuas mãos. Levante. Nós nunca vamos abandonar o nosso pai por amor. Nós nunca vamos abandoná-lo. Nós sempre vamos amá-lo. Nós sempre vamos nos entregar a ele. Como filhos adotivos. Nós somos filhos adotivos. Nós queremos declarar. Pelo amor de Deus. Levante as tuas mãos. Para declarar para ele. Diante dessa mesa. Eu te amo. Eu te adoro. A minha vida é tua. Eu sou teu. Tu és meu. Levante as mãos. Para receber essa palavra. E eu quero declarar uma palavra. Hoje à noite. Assim como Davi venceu. Você também é vencedor. Assim como o medo. A opressão. A pressão. A tristeza. A perseguição. A luta familiar. Foi cessada na vida de Davi. Hoje à noite. Diante dessa ceia. Na tua vida também. Está chegando um tempo de refrigério do Senhor. Está chegando um tempo. Em que ele vai fazer coisas extraordinárias. E eu quero declarar uma palavra profética. Sobre essa mesa da ceia. Hoje à noite. Jesus disse assim. Quem de mim se alimenta. Por mim viverá. Quem não come da minha carne e do meu sangue. Levanta as tuas duas mãos. Igreja. Toca esse piano. Toca esse piano nesse banquear. Amante o mirar agachai. Toca esse piano. Toca esse piano nesse banquete. Hoje à noite. Levanta as tuas mãos para adorá-lo. Para engrandecê-lo. E eu preciso declarar com as tuas mãos erguidas. Medo. Você está derrotado. Inimigo da insônia. Você está derrotado hoje à noite. Tem uma mesa de Deus para a nossa vida. Levanta as tuas mãos. Incerteza familiar. Perseguição familiar. Feridas causadas no meio da família. Dores. Ah, você que foi abusado. Manipulado por alguém. Eu quero. Aramante obinarabachorabadarabacatai. Tem cura nessa mesa hoje. Eu preciso declarar. Você vai sair daqui liberta. Livre. Levanta as mãos. Pelo amor de Deus. Levanta as mãos. Pai, há poder no sangue do teu filho Jesus. Esse pão não é mágico. Mas a nossa fé traz a existência. Aquilo que nós acreditamos. O Senhor preparou uma mesa. Na presença da doença. Na presença da tristeza. Na presença da angústia. Na presença da solidão. Levante as tuas mãos. Pelo amor de Deus. Na presença da dúvida. O Senhor lançou. O Senhor já promoveu. O Senhor já fez. Eu quero declarar. Levante as mãos. Lá na sua casa tem uma mesa colocada. Não é uma mesa natural. De madeira. É uma mesa que veio do céu. É algo preparado do céu. Ah, eu quero fazer declarações. Os inimigos hoje à noite. Os adversários. Estão sendo derrubados. Tenho certeza que através dessa mensagem. Você pode experimentar um pouco daquilo que nós temos vivido aqui na Comunidade da Fé. Por isso não se limite apenas em ficar do outro lado da tela. Não importa se você está longe ou perto. Nós estamos com os braços abertos para te receber. Comunidade da Fé. Um lugar para você amar e ser amado. 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 Obrigado.